A minha saudação é com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a tua vida, tua casa, teu ministério, que Deus possa lhe abençoar poderosamente. Este vídeo eu estou fazendo para homenagear o irmão cantor Lázaro, que partiu para a glória cantar no céu, servo de Deus, muitas louvores desses quatro CDs que eu acabei me convertendo, escutando o louvor desse irmão. Que chamaram muito a atenção não só minha, mas de toda a nação brasileira. Lázaro era um cantor secular, que veio a se converter para Jesus e andou fazendo muitos shows pelo Brasil todo, ganhando muitas almas para Jesus, fazendo aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer. Eu quero deixar minha homenagem aqui para esse servo de Deus e aquele louvor que ele cantava, que me chamava muita atenção, ainda bem que eu vou morar no céu. Que Deus possa então receber esse cantor. Queremos que Deus está confortando os seus familiares, dando todo o suporte necessário. Nós como igreja devemos orar, muitos irmãos estão aí partindo para a eternidade. É como Jesus disse, o princípio das dores, quando Jesus fala do princípio das dores, está falando de uma mulher gestante, de uma mulher pronta para dar a luz. E é o princípio das dores, esse covid-19, essas coisas que estão acontecendo aí, a saúde um caos, as nações desestabilizadas, muitas pessoas chegando no hospital sem vida praticamente, porque não tem um aparelho para respirar, então deixo essa homenagem ao cantor Lázaro, Levita Lázaro, Que Deus possa estar confortando as famílias, vamos estar orando daqui a pouco também em nome de Jesus, crendo que Deus, aleluia, ele sabe quem é fiel, ele sabe quem ele escolhe, ele sabe quem ele chama. Não cai um fio da cabeça do Senhor, meus irmãos, antes de Deus, aleluia, não permitir, todos os nossos dias já estavam contados, Perante ao nosso Deus que é tão grande, então que você possa tirar um minuto de silêncio comigo agora, pelos familiares do irmão Lázaro, de sua família, e muitos irmãos que acabaram morrendo. Eu estou fazendo aqui uma homenagem para o irmão Lázaro, mas quero estar orando por todos os irmãos que partiram no Senhor. Recentemente também perdemos a nossa irmã Eva aqui, na região de Porto Alegre aqui, na Zona Norte, serva de Deus. Esposa do nosso querido irmão tranquilo, pastor tranquilo, e queremos que a serva de Deus está na glória, em nome de Jesus. Deus possa abençoar todos os irmãos que partiram no Senhor, combateram um bom combate, que nem disse o apóstolo Paulo. Deixaram a fé, abandonaram a carreira, e estão hoje lá na glória com o Senhor. Senhor, curva essa cabeça e ora um pouco comigo agora, pedindo para que o Senhor conforte todos os familiares, todos os irmãos, e esta homenagem que eu estou prestando para nosso querido irmão Lázaro, que nasceu no ano de 66 e foi levado para a glória nesse ano de 2021. Pai Celestial, muito obrigado Senhor por estar aqui, esta homenagem, meu Deus, esta coluna, a este exemplo, meu Deus, não só para mim, mas para muitos da nação brasileira, Senhor. Muitos homens e mulheres têm cometido, têm partido no Senhor, Pai. Então ora agora para que o Senhor conforte os familiares, meu Pai, da vida do irmão Lázaro, da vida da irmã Eva, de muitos irmãos que partiram, que é muitos irmãos que um vídeo só é pouco, Senhor, para tentar transmitir, tentar falar aquilo que está no nosso coração, Senhor. Muitos familiares, muitas pessoas estão morrendo vítima desta pandemia, deste inimigo invisível, Senhor. Então que o Senhor possa confortar a família do irmão Lázaro, possa dar vitória, dar graça e que o teu nome, Jesus, venha a ser glorificado para a honra e glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus e ore, meus irmãos, vamos orar, vamos interceder, né? A batalha está ferrenha, mas Jesus está pronto para nos dar a vitória. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, é muito importante. Contribua com esse canal também, meu irmão. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém.